Bom dia pessoal, vamos dar continuidade a nossa aula, agora o nosso segundo vídeo. Como eu falei antes, no vídeo anterior, vou trocar a nossa caixa, né? Que era a caixa que eu vi no vídeo anterior, que é o... com essa pele muda. E vou utilizar agora um pad de estudo. E aí vou esperar depois o feedback de vocês, dizendo qual som vocês acharam melhor para a aula, qual ficou mais agradável aí para o estudo de vocês. O pad, ele tem essa superfície emborrachada, que reproduz o tique que a gente teria na pele do nosso tambor, né? E o som é bem suave. Ele não tem aquela diferença do som aberto e sem esteira e com esteira da caixa, né? O som dele vai ser esse som único. Sempre tomando cuidado nesse nosso estudo inicial, de não rufar, não deixar a baquete fazer um... A ideia aqui, ó... É ser um toque seco, um toque único. Então, pá! Vamos, então, agora, para o que muita gente chama de papamama. E no vídeo anterior eu falei, comentei com vocês que eu não gosto muito dessa onomatopeia, né? Eu vou dizer por quê. O pá, ele é acentuado, né? Fica esse som mais alto. Pá, pá! Quando a gente pensa nessa onomatopeia, a impressão que dá é que os dois primeiros toques deveriam ser mais altos que os dois segundos, né? Ficariam pá, pá, mamá, pá, pá, mamá. E a ideia não é essa. A nossa ideia são os toques todos terem o mesmo volume. Ficar tudo nivelado. Por isso que eu prefiro chamar de toque duplo. São dois toques com a mão direita, dois toques com a mão esquerda. Sempre lembrando que o volume tem que ser o mesmo e a distância entre os toques também. Não pode ficar duas direitas, um espaço, duas esquerdas. Dois passos, dois... Não, a ideia é ficar pá, 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 pá. Sempre lembrando a posição de segurar a baqueta, que nós estamos estudando agora. Polegar de frente para o indicador. Duas mãos. Todos os dedos encostando na baqueta, sem fazer força. Só encostando. Peito da mão para cima. Depois a gente vai ver outras formas, né? De segurar a baqueta. As duas baquetas tentam subir na mesma altura, que é para o som ficar o mais retilíneo possível. Duas direitas, duas esquerdas. O nosso toque duplo. Nesse momento, não precisa se preocupar com velocidade. Velocidade a gente vai ver depois com o tempo. Nem com volume. A ideia não é tocar alto, né? A nossa ideia agora é controlar bem as baquetas. Pode dar uma pausa no vídeo. Prática um pouco. A gente vai soltar aqui o metrônomo a 60 batidas por minuto. Vamos tocar em semicolcheia. Então vai ter quatro toques para cada clique. Um, dois, três, quatro. Achou que está muito rápido? O som não está saindo legal? Pode dar uma pausa no vídeo. Praticar um pouco com o metrônomo um pouco mais lento. E depois pode dar continuidade no nosso vídeo. Um, dois, três, quatro. Sempre lembrando de não acentuar. A ideia são todos os toques ficarem no mesmo volume. Depois de termos praticado o toque duplo começando com a mão direita, vamos praticar agora o toque duplo começando com a mão esquerda. A mesma ideia. Polegar de frente com indicador, todos os dedos se postando na baqueta, sem fazer força, peito da mão para cima, sem movimentar o braço. Por enquanto a gente vai pensar só no movimento de pulso, começando com a esquerda, que pode ser um grande problema para quem é destro, né? Então a gente vai ter que forçar bem isso. Agora é hora de começar com a nossa mão esquerda. Então esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita. Braço parado. Por enquanto, usando o peito da mão para cima. Tentando dar o mesmo volume em todos os toques. Tomar bastante cuidado para o primeiro toque não ficar mais alto que os outros. E lembrando que o nosso clique vai ter que cair na mão esquerda, né? Aqui vai estar um. Um. Pode dar aquela pausa no vídeo, pode praticar um pouco. Eu vou soltar o metrônomo a 60 batidas por minuto. Quatro toques para cada clique. A gente está tocando em semi-corcheia. Dois. Três. Quatro. Vamos parar. Marcou. Começando com a mão esquerda. Parou de novo. Dois. Três. Quatro. Esquerda. Parou. Um. Dois. Mais uma vez. Depois de termos praticado. Bem, a gente estávamos falando na mão. No toque simples, alternado. E os toques duplos. Vamos agora para o que eu acho que é a sequência de mãos mais famosa da bateria. Que é o toque paradíduo. Aqui é a sequência que nós já fizemos. Os três primeiros. Os quatro primeiros. Exemplos, né? Primeiro, toque alternado, começando com a direita. Depois, toque alternado, começando com a esquerda. Depois, toque duplo, começando com a direita. Toque duplo, começando com a esquerda. E agora, aqui, o nosso paradíduo. Se quiser, dá uma pausa, anotar. Bem interessante essa série aqui de exercícios. Isso aqui é um fragmento do livro Stick Control. O paradíduo, ele é uma mistura dos quatro anteriores. Ele começa com o toque alternado, direita e esquerda. Que é o nosso primeiro exercício. Depois, ele tem um toque duplo de direita. Que é o nosso terceiro exercício. Sequência. Ele começa com a mão esquerda. E aí, um toque alternado, esquerda e direita. Nosso segundo exercício. O quarto, que é o toque duplo, começando com a esquerda. Vamos ficar direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Tomando muito cuidado com duas coisas. A primeira, não acentuar a cabeça de nó de tempo, né? Não fazer um... Mais pra frente, a gente vai estudar os assentos. Nossa ideia agora, são os toques no mesmo volume. Outro cuidado. O toque duplo não dá ele mais rápido do que os outros toques. Muitas vezes, os alunos têm essa tendência, né? De fazer um direita, esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Não, a ideia é ficar o mais retilíneo possível. Como se fosse o tic-tac de um relógio. Agora, dando aquela pausa no vídeo, praticando um pouco, eu vou soltar o nosso metrônomo aqui. É 60 batidas por minuto. Um, dois, 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 quatro toques por batida. Três, quatro. Parou. Começando de novo. Três, quatro. Se a 60 batidas por minuto estiver muito rápida, você pode dar um pausa, uma pausa no vídeo. Pode colocar ele mais lento. Colocar aqui a 40. Quatro toques por cada toque do clique. Quatro. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Pode praticar ele bastante, até aumentar bem a velocidade. Vamos voltar aqui a 60. Quatro. Três. Agora que você já praticou bem todos esses cinco primeiros exercícios, que são os cinco primeiros do STI Control, vou mostrar ele de novo aqui, para você anotar, porque agora vai ser importante ter ele anotado. Nós vamos tocar ele agora, na sequência. Estão vendo esse símbolo? Aqui, ó. São dois tracinhos com dois pontinhos. O nome deles, vou forçar aqui um pouquinho mais, para ficar melhor para vocês verem pelo vídeo. O nome desses dois tracinhos, com esses dois pontinhos, é a RITORNELLO. É o nosso símbolo de retorno. Chegou ali, a gente volta. Sempre que tem esse símbolo, a gente faz duas vezes a frase que está ali. A não ser que tenha uma observação lá em cima, dizendo, para repetir mais de duas vezes, né? Se não tiver observação nenhuma, a gente toca ele duas vezes. Então, com o metrônomo, a gente vai fazer essa sequência aqui, tocando duas vezes, cada uma das linhas. Ali está escrito em dois por quatro, o nosso metrônomo tem quatro por quatro, né? Então, vai ver que é quatro toques do metrônomo, quatro cliques, vai ser um ciclo daquele ali. Vamos ficar, começar com a mão direita, toque simples, mão esquerda, vou bater duas vezes a mão esquerda. Vai bater o último toque, que é para a esquerda, e o primeiro toque da próxima linha, que também é para a esquerda. Vamos começar com a direita, esquerda. Vai para o toque duplo, vão ser três toques com a mão direita. Vai bater o último toque, o último toque para a direita, e o primeiro toque com a direita lá, mais o outro com a direita. Vai ter três direitas seguidas. E depois vão ficar quatro esquerdas seguidas. Esquerda, 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 esquerda. Vamos fazer já direto com o metrônomo? Vou diminuir um pouquinho o metrônomo. Vou colocar ele a quarenta batidas por minuto, para a gente começar devagar. Um, dois, três, quatro, toque simples, começando com a mão direita. Esquerda, toque duplo com a direita. Esquerda, toque duplo com a esquerda. Esquerda, toque duplo com a esquerda. Para a dígula. Voltou. Toque alternado, começando com a mão direita. Esquerda, para a esquerda. Esquerda, toque duplo com a mão direita. Começando com a mão direita. Para a esquerda. Se tiver ficado difícil, reduz ainda mais o metrônomo. Faz ele bem devagar. Vamos agora acelerar um pouquinho o metrônomo. E isso é importante na hora que você estiver fazendo o seu estudo. Não aumentar o metrônomo de forma brusca. Aqui eu aumentei dois pontos. Estávamos em quarenta e dois. Agora eu coloquei... Estávamos em quarenta. Agora eu coloquei em quarenta e dois. Evite sempre que estiver estudando, querendo acelerar uma frase, de acelerar de cinco em cinco o metrônomo. Ou de dez em dez, né? É bem mais importante pensar na técnica, pensar no som, conseguir fazer ele bem feito, do que acelerar e ele ficar enrolado, né? A esquerda. Toque duplo. Duplo com a esquerda. Para o dedo. Você vai estudar em casa. Ele bem devagar, aumentando de pouco em pouco. Aqui eu vou acelerar já um pouquinho, confiando que você estuda em casa. Coloquei ele em sessenta batidas por minuto. Toque simples, né? Toque simples. Toque simples com a mão esquerda. Duplo. Duplo com a esquerda. Para o dedo. Volto com toque simples. simples com a esquerda, toque duplo, duplo com a esquerda, para diesel, pratiquem bastante isso, extensão de manter os toques todos o mais retinhos possíveis, mais retinho, sem acentuar, porque no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar com os acentos, que são os toques um pouco mais altos do que os outros para dar um swing, até o próximo vídeo!